Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, eu vim mostrar as compras do mês de dezembro, né? Claro que eu já fui no mercado esse mês de dezembro, já repus algumas coisas, porque a gente tá no final do mês, né? Então, eu já tive que ir lá, porque a gente aqui normalmente faz compras dia 15, dia 16, né? Porque é quando cai o dinheiro do marido, então... Mas aí eu fui lá, repus algumas coisas e hoje... Ele foi lá sozinho, gente! Ele foi lá no tacadão sozinho, eu queria até fazer um vídeo no açaí pra vocês, mas depois eu vou lá fazer um vídeo. Ele foi lá e fez as compras, então eu não sei quanto custou nada. Depois eu vou mostrar a notinha pra vocês, porque eu não sei quanto custou as coisas. Então, eu vou mostrar o que que ele comprou. Material de limpeza ali de carne, ele não comprou quase nada, ó. Vou mostrar aqui logo pra poder ele guardar, ó. Coxa com sobrecoxa de frango, ó. Pagou caro pra caramba, que homem é desses, né? R$8,00, eu falei pra ele que tá caro. Então, bota lá na outra geladeira, lá, ó. Por quê? Eu vou fazer coxa com sobrecoxa mesmo, gente. Aqui dá... É... Separa em dois, né? Oito pedaços, oito pedaços, né? Isso aqui é filézinho de frango, pode botar tudo no congelador. É... Eu vou fazer coxa com sobrecoxa mesmo, pro Natal. Não quis... É negócio de frango grande, não quero. Basta muito gás, é só pra gente. E eu vou comprar uma carninha de porco também pra fazer com aquele... Com coxa com sobrecoxa. Ele comprou uns... Uns alho. O alho tá pesado aqui, ó. Tava R$18,50, também tava super caro o quilo, ó. E... Vamos lá. Leite. Leite, ele comprou só dois. Ó, que não dá pra nada. Por quê? Porque essa compra aqui, já também vai ser algumas coisas aqui que eu vou usar no Natal, né? Quase nada aqui. Eu vou ter que comprar algumas coisas ainda. É... Sabe que... Sexta-feira eu vou começar a fazer as coisas. Eu vou fazer pudim, fazer rabanada, essas coisas. Aí gasta muito leite, né? Então isso aqui não dá nem pra sair. Dá duas leites que ele comprou. Um azeite. Azeite de oliva extra virgem. Se ele é bom, se é ruim. Uma maionese que eu falei pra ele trazer de um quilo, né? Porque isso aqui a gente passa um mês com a maionese dessa. Até sobra um pouquinho, ainda tem um pouquinho ali na geladeira. Mas aí pra gente usar também no salpicão. Ó, ele trouxe uma mostarda de 950 gramas e um ketchup da predileta. Não sei se é bom. Dois grandes, porque quem casa tá consumindo muito isso. E eu também vou temperar o frango com maionese e mostarda. Pra botar, passar no forno, né? Eu vou temperar de um dia pro outro. Ele trouxe quatro molhos fujini. E ele trouxe um suco aqui da Trinque, ó. Um suco, não trouxe muito também não. Trouxe um adoçante. Aí eu vou puxar logo aqui, ó. Um óleo, sóia. Tem um óleo fechado ainda aqui em casa. Aí ele trouxe aqui cerveja. Cinco latão de império. Eu não gosto dessa cerveja, ruim. Cerveja pobre. Ele gosta, eu não gosto não. Só bebo brama, petra. Tô chique, bem. Milho verde. Ele comprou dois milhos. Era pra ter comprado até mais, porque eu também quero fazer um fricassê no ano novo. Ano novo, só vou fazer um fricassê. Nem sei o que que eu vou fazer, porque a gente tá querendo ir e ver os fogos lá na lagoa. Aí eu vou fazer um fricassê e um arroz pra gente jantar e só. Não vou ficar fazendo comida aí no ano novo, porque a gente gosta de fazer churrasco, né? Então, esses milhos aqui eu acho que eu vou usar no Natal pra fazer o arroz, fazer salpicão. Dois... Gente, a Argentina acabou de ser campeã. A gente tava vendo ali na televisão ali, campeã da Copa. Hoje é domingo. Porque ontem o digníssimo trabalhou ontem. Aí, ele tá olhando pra minha cara. Ele trabalhou ontem, era pra gente ter ido no mercado ontem, pra gente ter ido comprar roupa. Aí o bonito foi trabalhar. Aí o que que acontece? Ele trabalha sábado só de vez em quando, né? Não é sempre. Aí, em cima da hora do que sábado que vem já é Natal, ele foi trabalhar. Aí ferrou tudo. Aí eu hoje não quis ir pro mercado não, ele foi. Ele trouxe dois leites condensados, eu tinha feito a lista, né? Ele trouxe quatro cremes de leite desse triângulo aqui, ó. Não sei nem quanto que foi isso. Trouxe um papel toalha, porque... Um papel alumínio. Porque a gente acaba usando pra assar as coisas, né? Precisa reforçar. Ele trouxe um café. Não era pra trazer três corações, não. Três corações. Apoia aquele senhor presente que ganhou. Não quero mais esse café. Mas, enfim. É, ele trouxe isso aí. É, a gente acaba esquecendo. É, uva passa sem semente. Gente, eu amo uva passa. Tem gente que não gosta. Mas eu amo uma uva passa. Ó. Fazer uma farofinha de passa também. Eu boto em tudo. Eu boto no arroz. Ele trouxe um quilo dessa margarina aqui. Agora, até que a gente não tá consumindo muito. Eu tô de dieta, né? Então, é... Meu filho também não come mais com... Eu quase não tô comprando pão. Então, tá durando mais aí a margarina. Ele comprou um biscoito desse de maisena. E comprou um biscoito de creme crack. Que, por sinal, não gostei nem de uma marca, nem de outra. Homem no mercado não dá certo, não. Não gosto desse biscoito. Quer dizer que é mais ou menos. Mas esse de maisena é ruim. É... Ele comprou um cru de açúcar neve. Uma farofa chinesa. Não tem mais farofa da yoke, não, né? Farofa da yoke tá em falta. Me diz aí se na cidade de vocês... Você que chegou até aqui nesse vídeo. Né? Não pulou o vídeo. Me diz aí se na cidade de vocês... Vocês estão achando a farofa da yoke. Porque aqui não tá achando, ó. A gente tá comprando chinesinho. Aí, Natal, eu vou fazer minha própria farofa, né? Ele trouxe farinha, ó. É... Farinha de mandioca. Que eu... Eu... Eu gosto de fazer minha farofinha, né? Vou comprar um pedacinho de bacon. Ah, não. Eu acho que eu vou fazer de passas. Ah, vou ver. Se eu faço de passas ou se eu faço de bacon. Eu gosto de fazer minha farofa de passas. Feijão semi novo. Já comprei esse feijão. É bonzinho. Eu acho que eu... Não, da outra vez que eu comprei eu não usei, não. Eu doei. Então, eu vou ver se é bom. Vou falar pra vocês. Depois eu acabo até esquecendo. Feijão semi novo. Esse farinha de trigo. Que tem que deixar em casa também. E ele comprou 5kg de arroz. Ainda tem 5kg de arroz fechado aí. Porque a gente... É... Consome pouco, né? Que dia de semana só as crianças que comem arroz. Caso não almoça em casa, almoça no serviço. E eu não tô comendo arroz. Às vezes eu como uma colherinha, gente. Ou duas. É muito pouquinho. Então... Às vezes acaba até estragando. Então tem que tomar cuidado pra não estragar. Aí eu tô fazendo bem pouquinho arroz. Tô fazendo assim dois copinhos. Bem pouquinho. Aí no outro dia a gente almoça. Acaba. E depois eu faço de novo. Ele comprou 2 Guaraná Quate. Ele comprou 1 Fanta Uva. 3 Guaraná Quate, ó. Isso aqui já é pro Natal. Né? Espero que seja... Ainda sobre, né? Sobre uma garrafinha pelo menos pro ano novo ou duas. Porque eu não tô consumindo mais refrigerante, né? Então eu vou ter que comprar um suco aí. Um suco pra... Pra fazer pra mim, né? Agora eu vou mostrar o material de limpeza. Comprou um papel toalha. Esse papel higiênico, ó. Homem, né, amor? Não. Esse papel higiênico ruim. Mas tá dizendo aqui que a folha é dupla, né? É... Ele comprou baigol até que ele lembrou. Eu tinha anotado isso aqui? Eu anotei? Até que ele lembrou de comprar porque tinha acabado daqui de casa. Aí ele comprou um veja. Daqui ele comprou um veja grande, ó. 700ml. Que aí dura mais. Comprou um veja. Comprou... Ele tá me amando a cara. Comprou um desinfetante urca. Ele comprou dois limpeza. Eu falei pra ele comprar aquele grandão. Aquele de 5 litros. Aí ele me traz dois limpeza. Isso aqui não dá nem pra 15 dias. Dois detergentes. É só que eu comprei um também. Comprei essa semana e já tá pela metade, né? Porque haja... Ou casa pra ter louça. Aí na casa de vocês é assim? Meu Deus do céu. É toda hora. Ele comprou um assolão. Eu gosto desse assolão. Esponja de aço. Pra arear as panelinhas. É... Três partes de dente. Isso aqui que eu não precisava. Ele trouxe três. Isso aqui eu não precisava comprar. Porque tem aí em casa ainda. Dois cienes. Dois sabonetes cienes. Sabonete é bonzinho. Mediano, né? É aquela marca do pobre, né? Que o pobre, meu amigo. O pobre se vira com o que pode comprar. E dê graças a Deus por isso, né? Tem que agradecer a Deus. É sorrir. Vai agradecer. Vai sorrindo aí. Vai sorrindo. Olha o sorriso. Triplação e cienes. É isso aí. O pobre é assim mesmo. Comprou dois abóveis. Eu gosto de abóveis. Dodorante, né? Ainda tinha aqui em casa. Ele comprou. Isso aqui não precisava. Isso aqui não precisava. Ele comprou. Aí as coisas que precisava comprar mais, ele comprou de menos. É assim. Homem é assim. Ticsan IP. Sabonete. Sabonete líquido, né? Que agora eu só uso líquido pra lavar roupa. Ou em pó também pra lavar as coisas. Ele não comprou. Sabon em pó, né? Tinha que comprar em pó também. Ele não comprou em pó. E ele comprou uma água sanitária. Porque essa semana eu tenho que lavar o banheiro. Também vou botar ali pra lavar meus panos de prato. Foi isso que ele comprou. Diz que compras. Agora eu falo pra vocês. Cadê? Não comprou um biscoito. Não comprou um danone pras crianças. É assim. Ele comprou o seco. Né? Mais nada. Nada versus nada. Porque quando eu vou no mercado, eu pego um monte de besteira, né? E é isso. Cadê a nota? Cadê a nota dessa digníssima compra que você comprou? Pra me mostrar pra vocês. Vocês dão um pause aí pra vocês verem o preço? Cadê a notinha? Pegou um legume, não pegou nada. Pegou praticamente carne, não pegou nada, minha gente. Por isso que deu isso aqui. Que vocês vão ver agora. Dá um pause aí, ó. Dá um pause aí. Ó, eu nem vi os preços ainda. Olha o ketchup e a malnésia, que é absurdo. O ketchup e a mostarda. Que é do grande, né? Dá um pause aí pra vocês verem. Ó. O leite até que abaixou. 3,69 o leite. O leite condensado, 5 reais. Tá um bom preço. Olha quanto ele pagou na margarina cremosinha. Mas era de 1 quilo, tá bom o preço. Então, 10,49 de 1 quilo. Tá ruim, não. Olha o preço desse biscoito horroroso demais. É naquele que ele trouxe, 6,99. Gente, o homem não sabe ir no mercado, não. Eu jamais compraria. Olha o arroz. Esse arroz também é horrível, caçarola. 17,95. Não é horrível. Ele não é um arroz ruim. Mas também não é dos melhores, não. Ó. O filézinho de frango tava barato. 14,98. Eu deveria ter trago 2. Olha o preço que ele pagou no café. Achei caro. Ó. Ó. Dá um pause aí que vocês vão ver tudo. E no final, ó. Quanto que deu? 360 reais. Ó. Teve um descontinho ali. Então, teve 360 reais que ele pagou. Nessas compras aqui que não tem carne, não tem um tomate, não tem uma cebola, não tem biscoito, não tem danone, não tem nada. 360 reais. É o que eu falo pra vocês aí no último vídeo aí que eu conversei um pouquinho com vocês aí do Lave Fala, né? É sobre isso. Se for pegar tudo o que precisa mesmo, fazer aquela comprona mesmo, estoura mil reais aí brincando aí. E eu já fui assistir no mercado, deu cento e pouco. Mas coisinha, eu vim com três sacolas, deu cento e pouco. Né? E agora eu vou ter que ir de novo, né? Porque a de Natal também, vou ter que ir lá dar uma fortalecida, né? Então é isso. Beijinho, tchau e fui. Comenta aí o que você achou do valor. Comenta aí o que vocês acharam. Beijo. Fui.